E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Samuel pra divulgar a nossa página e ser criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó... Tá uma porra. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Asterlato de PS2. E vamos lá dar continuidade a nossa série, velho. Agora que eu vi que a gente já pegou o Barcelona na Copa do Rei. Já logo de cara, hein. Tá bom então, né. Fazer o que? Vamos lá então, hoje tem Barcelona, mano, pela Copa do Rei. Jogo de ida e de volta, mano. Que eu vou fazer hoje já. Então, em Levante, Celta e também... Primeiramente o Sevilha, né cara. Sevilha aí que não tá com boa posição eu acho. Não tá aberto, deixa eu ver. É, tá aí o sétimo, né. Não vem trazendo muito perigo, né. Pelo que eu tenho visto nos resultados simulados. Então vamos ver. Estamos aí como S.E.R. novamente. Tudo normal. Querida uma olhada aqui na artilharia pra ver o Mectar, né cara. Tô fazendo gol de retão aí. Nem acabou o primeiro turno, vai acabar agora. E eu tô com 27 gols já, mano. Isso é louco, hein. Recorde puro, mano. Então vamos lá. E eu... Agora vamos jogar contra o Sevilha. Também deixa eu tomar cuidado com o Real Madrid agora. Tá na nossa cola também. A gente deixou passar muito ponto, né cara. A gente perdeu já 7 pontos já. Nesse meio tempo aí. E a gente não pode perder mais, né. Você pode ver ali, ó. A gente sofreu 8 gols. Fizemos 34. O Barcelona meteu 38. E sofreu 10. O Ramadri meteu 37. E sofreu 16. Entre nós foi o Ramadri que sofreu mais gol, né. Talvez a defesa dele seja mais escancarada aí do que a nossa. Então vamos lá. Jogar contra o Sevilha agora, fora de casa. Espero que a gente possa ganhar isso aí. E socar tão de novo. Ibra de novo. Boa. Aí sim. E o capitão deles lá é o Rakitic. Então vamos. Vamos lá então. Jogo contra o Sevilha. Só vamos, mano. Bota aí os caras de Fiji branco. Vamos lá. Pega aí, velho. Aperta, aperta, aperta. Aí, mano. Porra a gente não faz da mole, não, hein, velho. Pegar essa liderança o mais rápido possível, se der. A gente tá 3 pontos atrás do Barcelona, velho. E torcer pros caras perderem aí. E se a gente fizer gol, se a gente ganhar sem sofrer gol, na verdade, né. Seria mais boa porque a gente ia pegar a liderança. Pulsado de gol daqui mesmo. Muito baixa a bola. A gente tem que mandar um pouquinho mais alto, velho. A gente tá muito reto. Deu ruim pro goleiro lá, hein. Cabeça, então toma. Boa, velho. Isso aí. Abriu um placar rapidão, mano. E assim que começa o bagulho, hein, velho. E tá lá. Uh. A zero. Certinho. E foi. Jade, boa, Jade. Tem pouco eu não vejo o Jade jogar, hein, mano. Até lá. Uh. Ah, zero contra o Sevilha. Fora as casas. Entrou na área. Ih, olha só. Jade abaixo do travado. Uma boa jogada, velho. Você tá descobrindo. Cada vez. Cada vez mais a gente vai. Delocando os caras aí. Tô vendo que a gente tá quebrando uma coluna dos caras só com o espaço, velho. Só com o espaço. E ganhando tudo na espécie da defesa. Isso aí é bom demais. Olha o Rakitic. Vermelho, mano. Caos. Livre. Pô, pegou só numa corpinha, mano. Sai louco. Cartão amarelo. Não foi a bola. Só o jogador. E até pode considerar que ruim da sorte. Não vejo o armário. Capitão pra capitão aí. Ele foi responsável. Boa, Arda Turana. Boa, Arda. Ah. Que isso, mano. O cara ficou parado. Entendi o que ele quis fazer aí, não. Oi, bro. Boa visão do jogo. Aqui mesmo. Isolei. Nossa. Uma boa jogada, velho. Tinha cara lá embaixo. Eu nem vi. Não olhei pro mapa também. Aqui mesmo, hein. Toma. Bimba. Boa, mano. 2 a 0. Talvez liquidando a partida. Eu não sei. Sevilha não reagir. Tá lá. 2 a 0. O típico. Ele jogando contra a pele da defesa. Vamos pra baixo. Jogo pra cima. Quebrei a coluna do cara. Tá lá. 2 a 0. Ui, olha só esse cruzamento, velho. Se alguém pega ali. Certeza que era caixa, né? Mas... O segundo tempo não tá tendo a tentar nos melhores momentos assim. A cação do Sevilha ficou mais pesada, né? E... Evidentemente... Vamos conseguir jogar um pouco melhor. Ah, dei mole. Esse é pesado pra dar passe, já. Aí, terminou. O jogo, 2 a 0. Pra nós, tá ótimo. Porta, como já disse, é sempre a vitória. Finalizei o primeiro turno com 29 gols, cara. Isso é o recorde na minha carreira. Nunca fiz tantos gols assim, no primeiro turno. Isso é ótimo demais. Mais um recorde de partida aí, ó. Gol de cabeça, certinho lá no cantinho. Tirando com o goleiro. Aí, ó. 7 e meio. E alto espaço também. Vamos lá pro próximo jogo. Agora, jogo outro Barcelona, mano. Copa do Rei. Segunda rodada, se não me engano, já é oitava de final. Ou quarta, não sei. Vamos ver. Beleza, sou o titular. Mesma setinha. Setinha é verde, né? E... O que é o que é mesmo? Ah, tá. Sérgio de quarto de final, né? Bom, provavelmente sim, cara. É, oitava de final, galera. A gente vai pegar logo o Barcelona, cara. A gente não vai... Se a gente passar, a gente não pega o Real Madrid na final, né? Porque... Eles estão na mesma chave que a gente, então... No caso, a gente pegaria eles na semifinal. Ok, então, mano. A gente nunca vai pegar um time grande, né? Na final. É quase difícil... É muito impossível, velho. Bom, vamos lá. Jogo contra... Uhra... Ah, atirei em casa o primeiro, velho. Que droga, hein? Ah, tá. Vamos lá. O bagulho a gente não sofreu gol aqui, cara. No X1 com o Barcelona, a gente tá dando muito bem. Então, vamos lá. Pelo menos no primeiro turno, ali no... Na Liga, né? A gente conseguiu. Nossa, vitória sobre eles por 2x0. Fora de casa ainda, hein? Muito doideira. Então, vamos lá. Beleza, vamos lá, velho. Não teve nem cena de entrada. Doideira. Xau, vamos, filho. Ua! Que passe, cara. Mas tem impedido. Mas que passe, velho. Quem eu tô esperando nessa? Que cabeça. Demora, eu podia ter dominado ali, cara. Esforcei a toa ali. Ah, bom cruzamento do Jade. Do Nolen. Uma famosa... A famosa cobertura aqui não dá certo, né? Usei, não deu certo. Vamos lá, Jade. Se mais fluir, ó. Usar pra mim ou pro Ibra, quanto faz. Uh, foi pra mim, mas... Isolei. Muito pressionado ali. Não tinha como, não. Oi, é só o Neymar de fora da área. Pra tirar a defesa. O Song. Boa, Porto A. Esse chute aí são cabuloso, velho. Estamos no minuto 40 e continuamos sem novidades no marcador. Aqui mesmo. Uh, o goleiro pegou, velho. Não tava contando com essa. Ah, velho. A chave me enganou ali. Vamos lá, vai acabar o primeiro tempo. Jogar um por enquanto aqui agora. É difícil, mas... Tá jogando por enquanto. Uh, vai. Isso. Aí, vai acabar agora. Boa. O Neymar aí. Jogador de destaque deles. Messi teve que estar no banco, né? Porque tá velho já. E a habilidade daí, com certeza, tá caindo. Bonolém. Boa. Isso aí, mano. Pega pra fora aí, porque... Quebra o perigo aqui na nossa casa, não. Você aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. Boa, Porto A. Faz. Boa, mano. Valeu, Araturan. Tua assistência, mano. Grande jogada tua, hein? Isso aí, cara. E tá lá. Uh. A zero em cima do Barça aqui na Copa do Rei. Nossa, boa assistência do Araturan. E tá lá. Uh. A zero. Olha o xixinho do gol. Não tinha nem como pro goleiro, velho. Uh. Ah, o Araturan saiu, mano. Me deu assistência. É, contou como assistência. Ele saiu. Também é outro que tá velho, né, velho. Então, não adianta. Mas tá lá. Ele ajudou pra caramba. Uh. Ah, zero. Boa. Ah, velho. Eu puxei aquele logo, aquele contra-ataque, mãe. Joguei muito pro lado dos, cara. Boa. Isso, Couto A. Boa, Felipe Luiz. Também. Travado na hora certa. Outro? Então, vai. Escancarado. Na trave. Ah, mano. Putz. Podia entrar essa bola pra ficar numa vantagem muito boa agora, hein, velho. Então, vai. Boa. Ah, bate na trave, mas entrou agora, mano. Bolaço. E tá lá. Dois. A zero. Boa. Mais um acidente do Jade aí. Caraca. Essa foi easy, mano. De novo, quase não entrou, né, velho. Olha. Olha lá. Bateu um travessão e entrou. Putz lá. Dois a zero. Outro Barça aqui em casa. Na Copa do Rei. Uma grande vantagem pra nós. Uma desvantagem se a gente tomasse um gol agora, né. Fica muito complicado, mano. Bom passo pro Ibra. Uh. Ibra não correu. Ele tá cansado já, né. Criar resistência, mano. Agora que o Ibra voltou a ficar jogado, eu tinha que criar uma resistência aí, né, mano. Demorou pra evoluir até. O Neymar. Boa, Courtois. Acabar o jogo já. Olha. Ah, mano. Acredito. Foi certinho pra mim o CBC. Mas também é mal pra fora essa coisa. Eu fiquei ali porque eu achei que o Ibra cruzou pra mim, né. Não que o... Do Kouk lá. Mas tudo bem. Tá lá. Dois a zero. Mais um. Dois a zero aí. Agora em cima do Barcelona no Copa do Rei. Bom resultado. Eita. Propósito, mano. Barcelona é uma madeira e real sociedade. Eu esqueci de trocar pra... Propostas internacionais. Daqui a pouco eu vou ter que trocar isso, né. Porque... Eu vou sair do clube, mano. No final da temporada, né. Eu vou tentar sair com tripletes então, cara. Ó, estamos em 31º. Ainda caímos ainda, véi. A gente não ganhou nenhum título na temporada passada. A não ser La Liga, né. Por isso que a gente... Tem caído aí. Mas vou trocar aqui, ó. Oferta. Não. Aqui. Eu tenho interferência. Vou colocar pra tudo agora. E se vocês já quiserem falar aí... É... Qual time você quer que eu vá pra próxima temporada, já vai. Deixa nos comentários aí que... Eu vou avaliando, beleza. Jogo contra o Levante agora. Pela La Liga. E... Vamos lá. A gente precisa conseguir os três pontos aí. Vamos ver se esses caras não vão apelar. Aí. Boa. Cervantes, seu capitão. E vamos ver se esses caras não vão apelar aí. Pra gente conseguir tentar, pelo menos... Passar o Barça. Na tabela aí, porque hoje tá ousada, hein, mano. O Barça não pede por nada. Só pede pra gente. Vamos ver aí que vai dar, né, cara. Porque... A gente precisa, mano. A gente precisa ganhar. Beleza. Vamos lá. E começou o jogo. Sobem no terreno, alargando o jogo. É o Rostwitch. Boa, Courtois. Sensacional. É o melhor goleiro da La Liga, mano. Com certeza. Preciso nem ver outro jogo pra saber. Aqui tá o melhor goleiro. Sensacional, hein. É o juiz. Ah, tá. Se não fosse falta, é sacanagem, né, velho. Opa, eu mesmo. Uh, agora foi pro gol. Olha. Quase que entrou com bola e tudo. Essa foi pro gol agora, hein, velho. Finalmente passou da barreira. Aqui mesmo. Que perigo, hein, velho. Vou pegar um gol do caramba, hein. Nossa, eu chuto com a R2, assim, pra baixo, e ele... Chuta tudo cagado. Chuta no meio do gol, parece. Tá aí, tem o meu primeiro tempo. Vamos partir pra cima dele no segundo. Criatividade e não está pra aproveitar todos os espaços pra atacar. Por isso, este empate acaba por ser um bom resultado. Não, mas... Pô... Fazer o carrinho, caramba, acho que não vai me pedir? Pô, eu fiquei quieto que nem eu achei que essa bola ia entrar, mano, agora. E tá lá. Uh, ah, zero golaço, inclusive, né, velho. A direção do goleiro e foi pro gol, hein. Olha só, os caras chegam do nada, mano. Eu achei que o carrinho ia impedir, né, porque... Quando os caras fazem o carrinho, consequentemente, faz de direção da bola. Mas sempre tem aquela curvinha pra ajudar. E tá lá. Uh, ah, zero. Outro? Toma, nossa! Nossa, mãe! Que golaço, mano. Esse é o acampusco, hein. Calou. Não, mas que golaço foi esse, mano, na moral. E tá lá. 2 a 0. Tive que aquecer mesmo, né, velho. Olha lá. Nossa. Cheio do... Do Du Silva aí. Do Du Santos. Olha só. Tá no cantinho. Chapa. 2 a 0 contra o Levante fora de casa. Já está dentro da área. Ó, de cabeça no contrapé. Uh. Bom cruzamento, hein. Não sei quem foi, mas... Ótimo cruzamento. E se vai, esse cabeceio no contrapé do cara. Vai ser muito da hora. Nossa, atrapalhou o chute ali. O Cervantes atrapalhou o chute do cara, mano. Sacanagem. Boa, terminou, galera. Mais 2 pra conta. 6 gols em 3 jogos. Hoje. Jesus, hein. Aí sim. Tinha que tirar uma nota boa mesmo pra... Certificar de que no próximo jogo eu vou jogar contra o Barcelona. Não quero ficar de fora de jogo importante mais não. E tá lá. 2 a 0. Sagrando mais uma vez aí. Melhor jogador do partido. 31 gols. Beleza, galera. Então vamos lá. Copa do Rei agora. Jogo de volta contra o Barcelona. E é isso. Será que a gente vai jogar no Celta? Não sei. Provavelmente não. Aqui a gente precisa só de um empate. 0 a 0 tá ótimo, velho. Hoje pode perder até de 1 a 0 também. Não tem problema. Mas não é opção, mano. Eu creio que não é opção. Vamos lá. Cervantes não tá jogando. Por isso que eu peguei a abraça dele de novo. Fico imaginando se o Cervantes vai voltar a jogar, galera. Na final da Liga de Campeões. Por exemplo, né. Caso a gente esteja na final. E ele pega a abraçadeira, tá ligado. Fico, nossa. Fico bolado, na moral. Dificilmente. Só levantei uma taça só até hoje. No mostrelato. Não, não, não. Eu levantei um montão. Levantei um montão já. Mas tive tudo quanto tava na Inter, tá ligado. Eu fiquei lá várias temporadas seguidas. E consegui levantar as taças. Vamos lá. Tive contra o Barça. Copa do Rei. Jogo de volta. Tive nem sendo de entrada. Não é esquisito. O que é oitava de final. Mas vamos lá. Olha, boa, pessoal. Quem foi que foi essa jogada? Sensacional. Foi o Fabrega. Olha só. E claro, tem goleiro. Não tem muita zaga, mas tem goleiro. Ah, droga, mano. Vai cruzar a bolíza. Uh. Olha, os caras tão querendo. Será que eu vou ter que voltar pra ajudar ali? Olha, me deu uma caneta ainda. Safado, cara. Conseguem outro canto. Fico voltar pra ajudar, eu não tenho nenhuma caneta. A bola cruzar a bolíza. Não. Uh. Achei que o Neymar acabeceando. Ah, não. O Neymar tá cruzando. Você quer o outro cara, não. A pressão do caramba. Que isso, véi. Olha só, mano. A pressão dos caras, véi. Se não fosse esse maluco aí na... Na primeira trava, a gente já tava morto ali, véi. Esse gol. Samuel. Olha os caras marcando forte em mim. Chegando já no carrinho. É a primeira demonstração de... Tá desesperado pra ganhar. Boa, marcação forte nisso mesmo. Pega o Daniel Alves. Boa, cortou a... Se usado não resolve que tem... Tem goleiro, né, pelo menos. Nossa. O goleiro estava aqui já, mano. Foi falta em mim. Uh, quase foi o pênalti. Toma! Finalmente, mano. Primeiro gol de falta. Caraca, nem eu tô esperando esse gol de falta aí, véi. O laço. Olha só, que curva, mano. E foi resiste mesmo, mano. Não, não, não. O mestre vai em play isso aqui, véi. Como assim? Caraca, pancada. O goleiro nem saiu do lugar, mano. A minha sorte que o Fabrega está... O Linhesto e o Fabrega estavam ali, eles não são tão altos, né? E o Fabrega nem pulou. Se ele pulasse, talvez. Tá lá. O laço de falta. Finalmente, o primeiro gol de falta aqui no Monstro Lato. 3x0 na gregada, Nino, por acaso também. Fabregas, Courtois de novo. Sensacional, Courtois. Os caras estão passando o liso, mas... Tem vez não, hein? Aqui mesmo. Olha só, mano. Esse goleiro tem que ficar milagre pra caramba pra eles, hein? Não vai, vou cruzar. Chega alguém. Hum, quase passou do... Do seu bonit. Olha, de primeira. Aqui mesmo, na trave. Caraca, mano. Como não entrou essa bola, velho? Pancado, hein? Olha o Bates que tá no gol deles. Um legente. Vamos lá. Começou o segundo tempo aqui, mano. Vamos lá. Nossa, tem a bola até agora com o gol de falta que eu fiz, mano. Primeira vez, hein? Finalmente. Nesse rumo, é claro. No play 2, eu tenho vários. Ó, o Fabregas. Courtois, sensacional, mano. Que... Terceiro chute do Fabregas que o... Courtois atira, mano. Como assim, cara? É, Fabregas. Vai ter pesadelo com o Courtois. Essa noite. Uh, atirei os dois pelas, pô. Agora vai, hein, filho. Não tem... Nossa. Não tem jeito. Contra-ataque ali pela esquerdinha comigo mesmo. Vai ter ninguém na frente marcando também? É muito irreal esses gols, né, velho. Na verdade, surreal, né? Mas é o que deve fazer, né, mano? Olha só. Mas é impossível fazer assim, não, velho. Qualquer um jogador que tiver espaço e quiser chutar mesmo. Tipo, o Robben, o Cristiano Ronaldo. Qualquer um jogador que tenha... Muita mira de chute assim, na vida real. Consegue fazer um gol assim, velho. E tá lá. Mais dois, né? Oito aí. Oito gols em quatro jogos. Fazendo mais um doblete. Nossa, ele lesionou o Neymar. Uma foto violenta mesmo. É o Neymar aí. Pessoal, se os caras pedem, ainda pedem o jogador. Sacanagem, hein? O melhor jogador, pela verdade. Aí, saiu a Areturã e entrou o caderno. É a Neymar, se lesionou, não, velho. Não tô desejando amor pro cara não, né? Mas acontece. Eu ia ficar bolado. A gente já se perde na Copa do Mundo, cara. Aí ia ficar muito ruim pra gente. Mas como a Copa do Mundo só daqui a três horas, então... Não perda a bola. Mais um? Nooooh! Ho, 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 ho. Hat-trick, moleque! Calei a torcida do Barça, né? O grande jogador desta partida completa o Hat-trick. Caraca, mano. Ih, nossa. O cara dá mole, deixa, parece, deixa encarado só pra me chutar mesmo, né? Vamo lá. Hat-trick. Três a zero. Destruiu o Barcelona, mano. O BNTK agora não tem como não, né? Sem travante, pô. O gol do Fabio... O sentido do Fabio até vai catar, mas... O BNTK é difícil. Vamo fazer até três gols se quiser, Barça. Pode patar. Até quatro, na verdade. Tá cinco a um pra gente no agregado. Então, tá de boa. Tá aí, gol do Deus Tech, como diz o... The Game. Então, lá. Três a um, cinco a um no agregado. Aí. Terminou, mano. Eliminamos o Barça. Cinco a um. Os cinco gols foram meus. Que temporada, hein, velho. Essa temporada tá... Tá como. Olha só esse gol, velho. Não tem jeito. Tô mais na força do que na precisão ali, porque vai ter colocado onde bater. Mais na força ali mesmo, porque o poder não nem pulou. Direito. Oferta de três clubes. Três clubes que eu já joguei, né. Inter, Olimarceli e PSV. Quem sabe um dia eu não volto pro PSV, né, velho. Vai ser da hora. Ganhar uma Champions com eles. Ganhar a Europa League, né. A Gama Champions seria interessante. Bom, vamos lá. Último jogo aqui do vídeo. Tem notícia de transferência aí, algum time nosso. O nosso time comprou algum jogador. Comprou o show. Boa. E o Lukini também. O Lukini já estava sabendo. Esse show é lateral, cara. Acho que era aquele show lá do... Aquele show da Inter era muito da hora. Mas vamos lá. Agora vai ter o olheiro de uma equipe me olhando. Tô com a sete amarela? Nem vi. Tô. Tô assim a dia já, mano. Eu gosto disso. Vamos lá. A habilidade do Jade é boa. É por isso que... Nossa, ele tem 26 anos. É mais jovem que eu. Esse cara é bom demais, né. Bom, vamos lá. Beleza, jogo contra o Celta. Colocar as caras aqui de azul. Vamos lá. Celta é meio chatinho também pra ganhar ainda. Vai que ele não deu trabalho. Nossa, olha que visão de jogo com o Jade agora. Voltou. Ibra. Uh. Boa, boa. Um bom entrosamento agora da Atlético. Curti. Não conseguiu aguentar a pós-bola. Boa. Vai, Ibra. Ibra, nunca consegue definir direito, cara. Muito difícil. Tem que tentar sozinho pra fazer uma coisa. É um típico centroavante mesmo. Ó o Guerreiro. Olha. Tinha que cara cabecear, passou direto. Cagueiro ali. Olha. Passou direto. Sacanagem, hein? Muito esforço, Igarra. Olha só. Mais um. Mais uma vez que encarado, ó. Toma. Vai deixar passar. Os caras gostam de ficar marcando por trás. E sempre vem uma na frente, né? Aí esquece que na zaga tem que fechar. Não aqui. A coisa que o mais gosta é receber marcação no meio campo e deixar vazio lá atrás. É se os caras não entendem isso, né? E tá lá. Uh. A zero. Outro Celta aí. Olha. Na marca do... A área. Se fosse handball. Seria válido, mano. Então, ó. Um. A zero. Que isso, gente? Pô, perdeu pro Sant'Mena, velho. Nossa, é bem que lateral, né? Zagueiro também. Boa, Jade. Uh. Jade é um cara mais efetivo que depois de mim, cara. Certeza. Pra cria uma jogada insana. Ele cria uma jogada muito boa. Bom trabalho para o início do contra-ataque. Procura uma jogada. Aqui mesmo. Não tinha como. De esquerda ali. O poder sempre me... Mirando ali. É difícil, né? Finalmente saí, mano. Caraca. Parece que vai haver sublimpção. Tem um pão jogando ali. Com uma fadiga alta. Vamos ver aí no que vai dar, mano. Uh. Olha só. O Jade de novo, mano. Esses caras são... Muito bom. Dá pra não tomar esse gol no final aí, pelo amor de Deus. Olha só. Vai tomar, vai tomar. Certeza. Oh, Coutoá. Não faz isso comigo, mano. Boa. Aí. O Shaw já tava jogando, né? Ele era o lateral esquerdo ali. Aí eu saí do jogo e o técnico colocou ele como lateral direita. E tá lá. 1 a 0 em cima do Celta. Fechando aí com 9 gols hoje em 5 jogos. Beleza. Bastando ganhou, velho. Caraca. Realmente vai ter que atirar tema. Contra eles mesmo. Bom, era então isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Próximo vídeo, então. Uh. Real Sociedad. Nas quartas de final. Na Copa do Rei. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. Ah, eu esqueci de mandar os salves, né, velho. Realmente. Eu tava... Eu tava... Isso só, galera. Se você quiser salve, deixa aí nos comentários que eu vou mandar pra você no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. No próximo vídeo aí. Em busca da semifinal da Copa do Rei e do Barcelona, ok? Na tabelinha lá. E no próximo do próximo. Se der, né. Acho que não, não vai ter. Porque aqui vai ser as semifinais. Então. É, realmente. No próximo do próximo do próximo. Aí sim vai ser. As oitavas de final contra o Master United. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho